Olá a todos, Pedro Assunção Alves, mais uma vez falando aqui para vocês do concurso Público Nacional Unificado. Eu vou com vocês agora fazer o passo a passo de uma inscrição para quem quer prestar os cargos de nível intermediário, ou seja, pessoas que completaram o seu nível médio. Esse é o bloco 8. Então, lembrando, quando você for fazer a sua inscrição, a primeira coisa é entrar na página do Ministério da Gestão, clicar no link para fazer a inscrição, ele vai te direcionar para o link da Sesgram Hill. Na Sesgram Hill, você vai clicar fazer a sua inscrição, ele vai para uma janela onde você faz a validação do seu cadastro do Gov.br. Depois que você fizer a validação do seu cadastro do Gov.br, que você vai para a página de inscrição, coloca primeiro as suas informações pessoais e depois vai para a grande primeira escolha do candidato, que é, afinal de contas, que bloco temático eu tenho interesse em prestar. No caso desse tutorial, a gente vai fazer no bloco de nível intermediário. Então, vamos lá. Bloco 8, nível intermediário. Aí vai aparecer os órgãos que têm vagas disponíveis, que nesse caso é o FUNAI, a FUNAI, o IBGE e o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele tem 692 vagas em disputa e uma quantidade de cargos expressiva. Uma vez que eu cliquei, vai aparecer todos os cargos que estão em disputa nesse bloco. Esse é um momento importante para o candidato de nível intermediário. Por quê? Porque alguns desses cargos, ou seja, os cargos do Ministério da Agricultura, apesar de eles não exigirem uma formação em nível superior, eles exigem uma formação em nível técnico. Como eu não fiz nem o curso técnico agrícola, nem o curso técnico em laboratório, eu só vou poder concorrer para os cargos da FUNAI, que seria a minha primeira opção, e do IBGE, que seria a minha segunda opção. E coloco em Avançar, segundo a minha lista de preferência. Depois que eu selecionei, aparece aqui a ordenação da minha lista de preferência. Digo que estou ciente, de acordo com as escolhas que eu mesmo fiz. E aí, clico em Avançar. E aí, vem para aquela tela onde eu vou selecionar qual a cidade na qual eu quero fazer a minha prova. Você já colocou o seu endereço no começo, mas aqui você vai selecionar a cidade onde você estará no dia 5 de maio, sentado numa cadeira, clicando lá, perguntas que você acredita serem verdadeiras e fazendo a sua redação. Aí vai me perguntar se eu estou concorrendo a vagas reservadas dentro do edital, seja para pessoas negras, seja para pessoas indígenas. Mas se você é indígena, é muito importante você prestar atenção que 30% das vagas de todos os cargos em disputa na FUNAI estão reservados para pessoas indígenas. E aí, se eu sou uma pessoa com deficiência, se eu preciso de adaptações para realizar a minha prova, o que também não é meu caso, se eu quero utilizar um nome social diferente daquele que é um nome que está registrado na minha carteira de identidade, se eu porto arma de fogo, se eu exerci a função de jurado, se eu prestei serviço voluntário ou eleitoral e depois eu vou para o questionário sociodemográfico, no qual eu vou ter que colocar uma série de informações pessoais. Peço a todos os candidatos que reservem um tempo para responder essas perguntas. Uma vez que eu passei por todas as perguntas do questionário, eu clico em avançar e aí eu vou para a área que está referente à minha opção de pagamento. Se eu vou querer fazer um boleto ou se eu vou fazer uma requisição de isenção que pode ser feita até o dia 26 de janeiro. Como no meu caso eu vou fazer um boleto, eu clico em avançar e aí ele vai aparecer quais foram as opções que eu fiz de cargos, pelo ranqueamento que eu fiz, isso é muito importante vocês lembrarem. Se você passar e se você for muito bem na prova, você vai para a sua primeira opção e deixa de concorrer aos cargos que estão nas opções que você não colocou como prioritárias. E assim consequentemente. E aí eu digo que estou ciente e aí vai aparecer um resumo da minha inscrição. No resumo vão estar todos os dados pessoais e as opções que eu fiz para a disputa de cargo e o bloco temático no qual esses cargos estão. Eu confirmo sim, essas são as opções que eu fiz e aí clico no botão enviar inscrição. Uma vez a inscrição enviada, vai aparecer o boleto para eu pagar ou vai aparecer o pedido de taxa de isenção. Mesmo as pessoas que fizeram o pedido de taxa de isenção, três dias depois do dia 26, ou seja, no dia 29 de janeiro, elas vão ter que confirmar se a isenção delas foi aprovada ou não foi aprovada. Caso não tenha sido aprovada, elas poderão gerar um boleto e pagar a sua inscrição. E tome nota! Confira o cronograma do Enem dos concursos. As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro. O valor é de R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 90,00 para nível superior. A aplicação das provas está marcada para 5 de maio. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação está marcada para 3 de junho. O resultado final sai dia 30 de julho. E veja quem tem direito à isenção da taxa de inscrição para o concurso. Candidatos que sejam ou tenham sido bolsistas do ProUni, sejam ou tenham sido financiados pelo FIES, estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. Também ficam isentos os doadores de medula óssea. O benefício pode ser solicitado na página oficial do concurso gov.br barra concurso nacional, de 19 a 26 de janeiro.